Fala Nação Tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui pra vocês. Hoje, de preto, normalmente eu apareço de preto quando a fase não é boa, quando tem derrota ou algo do tipo. Hoje, estou de preto porque é um protesto da minha parte, não posso ir ao Morumbi, moro muito longe, em outro estado. Não posso ir ao Morumbi e protestar com a galera que vai estar lá, mas me solidarizo e estendo o meu protesto também pelo que vai acontecer daqui a pouco, às 19 horas, no São Paulo. O São Paulo vai, basicamente, no dia da sua refundação, vai morrer de novo, vai praticamente sucumbir aos arcaicos, aos gananciosos, a meia dúzia de que se intitula dona do São Paulo. Antes de eu falar de qualquer tipo de especulação, hoje tem duas muito interessantes, eu quero aqui fazer o meu protesto, quero aqui deixar algumas palavras e dizer que esses caras que estão aí não são, nunca serão, jamais serão, já diria Capitão Nascimento, parte do São Paulo. Eles se apoderaram do São Paulo Futebol Clube, eles não representam e não fazem o São Paulo Futebol Clube, eles se apoderaram e a cada vez mais, com o poder que eles têm, eles vão se perpetuando no poder. Uma vergonha, o São Paulo hoje vai conhecer a sua pior derrota, o São Paulo hoje vai conhecer a sua pior participação em um evento. O São Paulo hoje vai conhecer a sua maior mancha na história. Como que vai acontecer hoje? Perpetuação de cargos de conselheiros, perpetuação, reeleição presidencial, diminuição do quadro de conselheiros, para cada vez mais o São Paulo ser um clube arcaico e fechado. Uma vergonha, o que vai acontecer hoje? Fica o meu protesto, fica a minha indignação, é golpe, sim, é golpe o que vocês estão fazendo. Uma pena, um clube tão lindo, um clube tão apaixonante, um clube tão vitorioso, hoje está na mão de pouquíssimos e que não se importam com o São Paulo Futebol Clube, e sim com o clube. Vamos lá, vamos falar de algumas especulações? O São Paulo diz aí que teria uma conversa hoje, não sei nem se é hoje, mas do Douglas Costa com o Rogério, com o Muricy, e tem investidor para trazer, aquela coisa toda, aquela cara. Agora, eu não acredito, está com muita cara, desculpa, estou com uma pastilha aqui, que daqui a pouco vou narrar um jogo. Está com muita cara de Daniel Alves 2.0 isso. Pensa comigo, gente. Nós não conseguimos investir, investidor, para investir no Daniel Alves, que chegava com um puta nome. Agora, nós vamos investir, vai conseguir um investidor que vai bancar o salário do Douglas Costa? Eu, honestamente, não caio nessa. E nem quero que você, amigo que não me acompanha, também caia nessa. A questão do Douglas Costa, eu não sei nem se é viável para o São Paulo, e isso eu falo esportivamente. O São Paulo precisa de um Douglas Costa, ou o Departamento Médico do São Paulo precisa de um Douglas Costa? Já que o Benítez está indo embora. O Benítez vai embora. Então, quem sabe, o São Paulo contratando o Douglas Costa, tem aí mais um frequentador assido do DM. Ah, Hugo, mas ele é... Bom, o histórico dele não ajuda. Passou muito tempo no Departamento Médico do Grêmio, passou muito tempo no Departamento Médico da Juventus, passou muito tempo no Departamento Médico do Weyer. Ah, mas ele fez uma temporada. Vamos lá. Quantos anos de carreira tem o Douglas Costa? Fazer uma temporada não é muito pouco? Não é muito pouco para esse jogador? Eu, particularmente, não traria. Acho que é mais uma barca furada. Acho que, mais uma vez, o São Paulo vai se complicar trazendo um jogador igual o Douglas Costa. Já diria um amigo meu, vai se complicar. E vai se complicar bonito agora trazendo o Douglas Costa. Enfim. Outro jogador que esse, o São Paulo, monitora a situação dele. O problema é, jogador que está em alta no mercado. Nicão, mais uma vez, outra novela que sempre tem, né? Tem duas coisas que sempre tem, é Maria do Bairro, que agora é, mudou de emissora. E o Nicão, também, né? Enfim. Nicão. O Nicão vai ter aí uma última tentativa do Atlético Paranaense em conseguir a renovação com o Nicão. Parênteses. Cuesta renovou com o Inter. A não ser que o Inter vai renovar para vender para o São Paulo mais caro, o Cuesta não vem. O Nicão, é... Então, aí vai ter aí a tentativa do Atlético Paranaense. E o São Paulo monitora o Nicão. É, honestamente... Muito caro. Um jogador muito caro, né? Eu não sei se compensaria. Inclusive, a gente sabe que ele tem ofertas do mundo árabe. Ele tem ofertas do mundo árabe. São Paulo, não. Entendedores entenderão. Então, eu acho pouco provável o Nicão, também, aparecer pintar no Morumbi. Um parênteses rápido, nem ia falar, mas eu quero comentar sobre o atacante que o São Paulo entrou na jogada. Wesley Moraes. Jogador que não marca um gol há dois anos. Esse é o perfil do jogador que o São Paulo tem que ir atrás? Ah, mas ele não joga. Não me interessa. Ele não marca gol faz dois anos. É o Calazans. É o novo Calazans 2.0. O São Paulo está cheio de atualizações. Quer se atualizar no Daniel Alves 2.0, que é o Douglas Costa. E quer se atualizar no Calazans 2.0, que é o Wesley Moraes. Aí não, né, gente? Aí não. Já não basta que os conselheiros estão fuendo com o São Paulo. Também os dirigentes aí, o pessoal da Rui Costa, Belmonte, Muricy, Rogério. Estão de olho nesses caras. Inclusive o Pavão. Vocês também vão querer fu eu, São Paulo? Pelo amor de Deus, né? Ninguém mais aguenta. Já diria aquele meme. Para com essa cachaçada. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Esses nomes esquisitos. Melhor trazer um cara de não muito nome, mas que tenha vontade. Do que trazer o Wesley Moraes, que não marca dois anos. Meu Deus. Dois anos que o cara não marca um gol. Dois anos e o São Paulo entra na disputa por um cara desse. Ah, mas o Palmeiras entrou. Eu não estou nem aí para o Palmeiras. Detalhe, hein? O Palmeiras vai fazer uma oferta para o Yuri Alberto. Vai despejar um caminhão de dinheiro mais jogador. Mas não consegue desfazer dos nossos. Enfim, só um título de curiosidade. É isso, nação. Hoje, um vídeo mais rápido, mais curto. Mas mais triste. Pelo que vão fazer com o São Paulo daqui a pouco. Queria muito aparecer amanhã. Porque só vai ser divulgado amanhã. Ou no caso, hoje, se você estiver assistindo. Mas as notícias não devem ser boas. Para nós, torcedores de bem. E que gostamos e amamos esse clube. Até mais, nação. A gente bate um papo. Mais para frente, para saber o que esses... Não posso xingar. Esses caras fizeram. Tchau.